E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis capítulo 32, versículos 23 a 33. Naqueles dias Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas duas mulheres, as duas escravas e os onze filhos e passou o Val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e atravessar tudo que lhe pertencia, Jacó ficou só. E eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó, larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu, não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe qual é o teu nome? Respondeu Jacó. Ele lhe disse, de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, por favor, o teu nome? Ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo, vi Deus face a face e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 16. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Verei justificado vossa face, ó Senhor. De vossa face é que me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo quem procura a proteção junto de vós. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar-me saciará vossa presença. Verei justificado vossa face, ó Senhor.